Meu caneco, qual você prefere? Ter um dedão de um metro ou ter um pescoço gigante? Ai, que escolha difícil, mas... Eu escolho pescoção! Pescoção gigante! Ai, socorro, eu tô parecendo uma girafa! Você prefere ser muito inteligente ou ser muito bonito? Ai, eu quero ficar bonitão! Ai, eu tô lindo! Meus amigos vão adorar esse jogo! Ai, essa sala ficou muito boa! Hã? Peraí! Parece que a galera chegou! Nossa, mas eles tão atrasados! Ah, parece que você foi o primeiro que chegou, né, bonitão? Ô, Xingilão, abre logo! Salve aí, meus modos! Salve, Xingilão! Fala aí, bobão! Eu só vim jogar porque você prometeu que iria me pagar! Ah, relaxa, Sandega! Você vai adorar esse jogo! Você vai ter a chance de ganhar muito dinheiro se você jogar bem! Ai, o Xingilão tá sempre inventando modos! O que vai acontecer nessa sala bizarra? Ah, você quer descobrir? Peraí, Jumbra! A única coisa que eu tenho que fazer é clicar nesse botão! Começar! Xingilão, qual você prefere? Miojo ou pizza? Ah, olha só, viu? São simples perguntas! Porém, quem vai responder isso primeiro? Vão ser vocês três! E você aí de casa? E aí, qual vocês preferem? Oh, mas peraí, Xingilão! Ah, não tá na tua vez? Até ela falou que era você! Não, eu vou por último! Pode ir vocês! Ah, pizza ou miojo? Ah, eu prefiro miojo! Ah, e essa decisão é muito difícil! Pizza ou miojo? Ah, eu quero miojo! Ai, miojo é tão gostoso! Adoro miojo de carne! Além disso, é mais barato também! É o homem que eu escolho pizza! Pizza, pizza é muito melhor! Então é isso! Todo mundo selecionou já, né? Tranca as portas! Ah, nada disso aqui! É bom de dormir hoje! Eu vou trancar! É isso aí! Depois que escolhe, não dá pra mudar! Mas peraí, Xingilão! Você não vai escolher? Por que só nós dois estamos trancados? Porque como na tela apareceu o meu nome, quem toma a decisão final sou eu! E no caso, eu prefiro pizza! Então aqui, eu posso apertar o botão de liberar! Liberando o Fred! Ah, eu sabia, garoto! Pizza é bem melhor! Ah, e com a gente, a gente vai ficar preso aqui pra sempre? Como vocês não fizeram a mesma escolha que a minha! Eu não posso liberar vocês! Eu preciso clicar em surpresa! Mas o que vai acontecer com a gente? Como assim? Ah, isso aqui não tá quebrando! Tira a gente daqui, Xingilão! Ah, eu não sei o que vai rolar, não! Tá escrito que é surpresa! Um, dois, três e vai! Ah, o que são essas coisinhas fofinhas? Ah, ele é muito bonitinho, Jumbr! Olha isso! Ele tá todo bravinho! O mapa ficou cheio de mini miojos! Oh, galera! Mas pela que eu tô vendo... A cara deles não é muito de contente! Atacar, galera! Ah, como assim atacar? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! O jogo é isso? Sai daqui! Sai daqui! Eu nunca vou comer minhojos, eu prometo! Não! Vai, sai, 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 sai! Eu vou comer vocês! Sai fora! Eu nem gosto dessa marca mesmo! Ai, meu Deus! Eu só precisava de uma água quente! Meu Deus do céu! É, pelo visto, não pode errar o que a última pessoa vai escolher! Hehehe! Muito engraçado! Ah, não, não, não! Agora é minha vez! Vamos lá começar! Jumbra! Ah, não que é minha vez! Eu nunca ganho nesses jogos! Que chato! Você me errou! Você me errou! Jumbra! Qual você prefere? Bater na sua avó ou perder um diamante? Ah, essa aqui é difícil, hein? Mas quem tem que responder é vocês! Perder um diamante ou bater na minha avózinha? Ah, eu prefiro perder um diamante! Ah, isso aí é muito fácil! Quem é que vai preferir bater na sua própria avó? Não, 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 não! Eu prefiro, é claro, perder um diamante! Ah, eu faço tudo pela minha avó! Ataca aí, Fred! O quê? Perder meu único diamante? Ah, não, eu vou socar que ela ganha! Ô, Sandega Bobão! Tu tem certeza? Já tô aqui dentro! Tchau, tchau! Ah, esse Sandega é muito Zemané! Eu vou trancar! Eu prefiro perder um diamante! Ah, qual foi, Jumbra? Você vai escolher isso aqui, né? Tá louco perder um diamante? Ah, se fosse ouro, eu até pensava! Mas diamante não presta! Traidor! Isso! Isso! Maravilha, Jumbra! Toca aí! Ah, não, Jumbra! Me libera, me libera! Eu divido meu diamante, eu faço o que você quiser! Peraí, não faz isso comigo, não! Ai, que nojo de diamante! Então, Jumbra, clicou na surpresa! Bata na sua avó para não perder seu diamante! Ah, não! Eu vou ter que bater na minha avó! Essa é a surpresa! Ai, netinho! Você tá com fome? Eu trouxe biscoitos! Ah, não! Coitado do Sandega! Será que ele vai fazer isso mesmo? Ai, desculpa, vozinha! Eu não quero fazer isso, mas é necessário! Vem dar um abraço na vovó, meu netinho! Ai, toma essa! Desculpa, desculpa! Ai, vozinha! Por que você tá fazendo isso, Sandega? Essa é sua avó! É necessário! É necessário! Se você fazer isso, eu vou até fazer! Toma, toma! Ai, calma aí, vozona! Calma aí! Sai daqui, sua velha coroca! Velha é a sua avó! Volta do que me detido! Agora você vai ver! Volta, vem cá! Ai, que isso! Sai fora, sai fora! Ai, ela tá gigante! Me ajuda, Fred! Vai lá, vai lá! Ai, meu Deus! A ovelha se transformou! Corre! Ai, meu Deus! A vovó do Sandega tá enorme! Agora ele tá ferrado! Ah, ela invocou um monte de zumbi! O que que é isso? Ai, que isso! Sai, sai, sai! Ai, desculpa, vozinha! Eu juro que eu posso conseguir se bater na vó! Eita! A sala até mudou de cor! Meu Deus, eu não acredito que tu bateu na sua vó, babau! Ah, esquece isso! Vamos jogar logo! Nem não aconteceu nada, hein! Sandega! Aê, finalmente a minha vez! Ai, eu tenho até medo! Não dá pra adivinhar o que o Sandega escolheria ou não! Sandega, qual você prefere? Lamber um pé com chulé ou cheirar o pum de alguém? Ai, que nojo! Lamber um pé com chulé ou cheirar o pum? Que tipo de pergunta que é essa? Ô, galera! Você já cheirá nos quatro pum hoje, hein! Ah, seu peidoreto chato! Tá, mas é verdade! Eu já cheirei muito pum na vida! Isso nem me afeta! Eu escolho cheirar pum! Ah, o Jumbra tem um bom ponto! Todo mundo já cheirou pum uma vez na vida! Eu acho melhor vocês terem certeza do que vão escolher, hein! Ah, é verdade! Quem manda no final vai ser o Sandega! Ah, Xinglau! Cheirar pum é bem melhor! Tem uns que são cheirosos! Ah, que nojo, Fred! Ah, isso quer saber? Como tá todo mundo vindo pra cá? É, eu acho melhor eu vir aqui também! Ó, galera! Eu vou trancar! Ah, vamos ver qual eu escolho! Ah, na verdade não importa! Eu só quero ferrar eles mesmo! Toma essa! Ah? Ai, galera! Tô sentindo alguma coisa estranha! Ah, o que que é isso? Minha puta tá grandona! Ah, não! A surpresa vai ser cheirar o pum do Jumbra! Sandega! Abre isso, Sandega! Antes que ele peide! Abre, abre! Não, não, não! Não! Se ferra aí! Galera, tá vindo! Tá vindo, galera! Tá vindo! Ah, que bundão! Vai lá, Jumbra! Peida bastante! Jumbra, vira pra lá, pelo amor de Deus! Não, 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 não! Ai, galera! Tá vindo! Desculpa! Ai, para! Que dor de barriga! Para! Volta daqui! Me solta! Sai! Sai! Que fedor! Que fedor! Sandega! Socorro! Socorro! Não, não! Ai, desculpa, galera! Eu comi muito repolho! Ah, nem tá tão ruim assim! Agora começou a fender, garoto! Meu Deus! O que que você comeu? Nossa, souberto! Eu queria ir lá, meu pé! Isso é muito ruim! Eu quero não ver um pé! Galera, deixem um like pra eu liberar eles! Ah, vocês tão deixando! Ai, tá bom! Então eu vou liberar! Ah, boa, galera! Boa! E finalmente! Que chato, Sandega! Peraí! Eu acho que eu ainda quero trollar eles! Oh, oh, galera! Eu acho que esse lado aqui tá bugado! Olha lá! Entra lá dentro pra conferir! O quê? Bugado? Deixa eu ver isso aqui! Não, a outra tava funcionando direitinho! Verifica lá, verifica lá, ó! Deixa aí, xingue lá o que eu quero ver! Oh, vou ver! P-p-peraí... Eu não acredito que vocês caíram nessa! Meu Deus, como vocês são boas! Ah, não! Sandega, o que você vai fazer? Isso aqui era o desafio de lamber pé! Vocês caíram, vocês caíram! Agora vão sofrer as consequências! Não! Ah, por que eu vim parar aqui dentro? Ah, eu já entendi tudo! A surpresa é vocês lamberem o meu pé! Lamba o pé do Sandega! Ou será banido? Ah, não! Que nojo! Vai, Jubra! Ai, primeiro você! Senão a gente vai ser banido! Vai! Ai, desde que eu vou? Eu quero sair logo daqui! Ai, agora é minha vez! Faz coça, galera! Ai, que nojo! Ai, chega! Ai, que porcaria! Eu não quero mais! Agora é minha vez! Agora é minha vez! Também quero brincar! Ah, o problema é que o nome que aparece é aleatório, Fred! Não adianta nada! Fred! Ah, o que viu? Eu dou sorte! Ai, que raiva! Fred, qual você prefere? Nunca mais comer doce? Ou nunca mais fazer cocô? Nunca mais fazer cocô? Ou nunca mais comer doce? Ah, essa é muito difícil! Ah, mas como é sempre a gente que tem que responder primeiro? Comenta aí embaixo! Você prefere nunca mais poder fazer cocô na vida? Ou nunca mais comer doce? O quê? Nunca mais comer doce? Ah, mas eu adoro doce! Essa decisão é muito fácil! Hã? Ô, Sodeca, você prefere nunca mais fazer cocô? É claro que sim! Você não vai mudar a minha opinião! Hã? Ah, ele até se trancou ali dentro! Você sabe que faz mal nunca mais fazer cocô, né? Você pode até explodir, meu filho! Ah, não viaja, Xinglau! Isso aí é só um mito! Ah, Juba, eu prefiro nunca mais comer doce! Ah, eu também, Xinglau! Vamos lá! Ah, vocês são muito burros! O negócio é nunca mais fazer cocô! Não venham pedir meus doces depois, hein! Ah, tô nem aí, ô Sandega! Ah, o que será que o Fred vai escolher? A nossa vida agora depende dele! Eu não ligo pra nenhum dos dois, mas eu quero ferrar aquele verdinho! Tão liberados! Ai, peraí, Fred! O que você vai fazer? Mas é amigo, pô! Dá uma moral aí! Amigo? Não, 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 não! O Fred clicou em surpresa! Ué, não aconteceu nada? Ah, vocês são muito perdedores mesmo! Se ferraram! Ué, pá, eu acho que essa máquina tá com defeito, Fred! É, eu acho que tava com bug mesmo! Ai, quer saber? Vamos logo pro próximo desafio! Que barulho? O que foi isso? Ai, galera! Eu acho que eu não vou aguentar! Ah, surpresa do Sandega é não fazer mais cocô! Ai, eu tô com muita vontade! Eu tô com muita vontade! Eu vou explodir! O Sandega ficou com cocô acumulado de mil anos! Ah, por que que eu tô inchado? Isso aqui é barriga de cocô? Ai, meu Deus! Ele vai explodir, garoto! Nossa, Sandega! Sua barriga tá lotada de cocô! Se protejam! Se protejam! Ah, eu tô ficando cheio de cocô! Eu vou explodir! Nossa senhora! O Sandega explodiu de tanto segurar cocô! Ai, que nojo! Ah, que nojo! Eu não tinha nada a ver com a história e fiquei todo cagado! Ah, ah, ah! Tá na minha língua também, socorro! A salaté mudou de cor! O que que é isso? Tá mudando toda hora! Ah, eu acho que teve que mudar depois daquele cocôzão de Sandega! Cala a boca! Eu não quero falar sobre isso! Agora vamos começar! Ah, uma pena que esse botão é aleatório! Pode aparecer qualquer nome aqui na tela! Team Milau, qual você prefere? Ser muito bonito ou muito inteligente? Ah, essa pergunta é boa! Comenta aí embaixo o que você prefere! Hum, ah, é claro que eu preciso ser inteligente! Hum, boa, boa! Quê? Inteligente eu já sou! O negócio é ser bonitão! É claro que eu prefiro ser bonitão! Ah, também interessante! E tu, Fred, o que que você quer? Hum, ah, eu sinto falta de dar um namorico, garoto! Eu quero ser bonito! Ah, mas quem decide isso sou eu! Fecha logo, Fred! Fecha logo! Calma, calma, garoto! Ah, como bonitão eu já sou! É claro que eu prefiro ser inteligente! Ó, Jumbra, você se safodeça, hein? Ai, obrigado, Xinglau! E agora, pra vocês, eu vou dar uma surpresa! O que será que vai acontecer? Não, garoto, tenha piedade, garoto! Pera aí, Xinglau, não! Não faz isso, não! Eu te dou todos os meus diamantes se você me libertar! Pera, galera! Às vezes vem algo bom! Vai que a surpresa é vocês ficarem bonitões! Um, dois, três, e vai! Então o Fred ficou bonitão! Que porcaria é essa aqui que aconteceu com o meu rosto? E o Sandega também ficou bonitão! Ai, meu Deus! A gente tá muito bonito, Fred! É isso aí! Não, não, não! Eu não tô nem um pouco bonito! Eu tô me sentindo horrível! Ah, olhando bem... Até que eu tô gatão mesmo! Olha esse bigode! Ah, se vocês dizem... Vocês estão me dando arrependos, galera! Vem cá, Xinglau! Não, não, Fred! Xinglau! Sandega! Ah, o que vocês querem? A gente vai te deixar bonito também! Saiu! Saiu daqui! Ah, ah! Se protege! Se protege, Jogla! Se protege! Você levou sorte, garoto! Mas a gente vai te pegar, Xinglau! Oh, garoto! Clica em surpresa! Clica, clica! Ah? Ah, não! Ah, a gente se meteu aqui na área dos inteligentes! Como é essa? Pera aí! Ah, a surpresa era virar uma mula! Não, não gostei! Vamos, Xinglau! Me leva pra lá! Vai, vai, vai! Sai fora! Pocotó, pocotó, pocotó! Vai! Ah, vamos logo pro próximo desafio! Já se inscreve pra fazer parte da Bower Gang! Um, dois, três e... Vai! O nome que apareceu! Jumbra! Ai, que maravilha! Finalmente caiu em mim! Jumbra, qual você prefere? Ter um pescoço de girafa ou ter um dedão gigante? Ih, Xinglau ferrou! Essa é difícil, hein? O que eu quero? Ter um dedão gigante ou ter um pescoço de girafa? Ô, Jumbra... Ih, não sei! Fala aqui no meu ouvido! Fala no meu ouvido, por favor! Eu não quero me ferrar! Ai, tá bom! Só porque eu quero enganar o Sandega! Eu vou escolher o dedo! Ah, tá bom! Ah, eu escolho o dedo! Eu escolho o dedão de um metro! Nossa! Ah, eu vou vir aqui! Ah, entendi, entendi! Ah, eu também quero escolher o dedo! Escolho o dedo! Boa, Fred! Veio pro lado certo! E aí, Sandega, você vai escolher quem? Ah, isso é muito fácil! Como eu gosto de pegar maçã no topo da árvore, eu vou escolher o pescoço gigante! Boa, boa escolha, Sandega! Muito bom! O problema é que eu prefiro ter o dedo gigante! O quê? Estão liberados! Ah, maravilha! E toma, Sandega! Ai, meu pescoço tá pesado! O que é isso? Ah, isso tá muito feio! Olha isso! Olha o tamanho do pescoço do Sandega! Tá gigante! Vou tentar escorregar nele! Ele tá parecendo um escorregador! Parem de me zoar! Parem, parem! Eu vou dar uma pescoçada em vocês! Ai, ai! Esse pescoço dói, Sandega! Para, para com isso! Olha isso! Parece um aspirador de pó! Parece a trova de um elefante! Comenta aí embaixo o que o Sandega tá parecendo! Para, eu quero voltar ao normal! Parem com isso! Ai, eu vou te morder! Jumbo, vem cá! Por que você fez isso? Sai, isso esquisito! Sai, sai, seu esquisito! Sai! Próxima rodada! Agora quem vai apertar o botão vai ser eu! Então a tela escolheu... Sandega! Oi, eu sou eu! Eu sou eu! Ai! Sandega, qual você prefere? Você prefere entrar em um filme ou em um anime? Ai, essa decisão é muito difícil! Mas não sou eu que tenho que escolher! Vai lá, galera! Sandega, me falou que você vai escolher, por favor! Na, na, ni, na, não! Saiam daqui! Não vão roubar! Ai, Sandega! O Grosso! Ai, Jumbra, a gente precisa bolar uma estratégia! O que você acha que o Sandega escolheria? Ah, eu acho que ele vai escolher seu anime, Xinglau! Ah, por que você acha isso? Eu sou o Naruto Uzumaki, o sétimo Hokage da Vila da Folha! Ah, você tem razão! Ele vai escolher ser um anime, é certeza, véi! Olha só, ele adora Naruto! Vou até trancar aqui, ô Jumbra! E o Fred já escolheu também! Ah, enganei eles direitinho, porque, na verdade, eu vou escolher filme! Não! Obrigado, garoto! E agora, por não conhecer o seu melhor amigo, você merece uma consequência! Toma essa! Hã? Ah, o que que aconteceu? Ah, Jumbra, você virou um anime! Nani! Omeyaru, bacalharu! Ah, o que que tá acontecendo? A gente tá ridículo, olha a minha cara! Ah, isso tá muito engraçado! Jumbra, eu vou brincar com você! Vem! Vamos lutar, vamos lutar! Zandega, faz a gente voltar ao normal! Faz a gente voltar ao normal! Dá tempo aí, ô! Dá tempo aí, ô! Sai fora, Naruto da Deep Web! Vamos pra próxima rodada, galera! Vai! E o próximo nome que caiu é... Ah, Xinglau! Ai, nunca caí em mim! Xinglau, qual você prefere? Você prefere ser milionário ou imortal? Ah, que pergunta difícil! Difícil! Difícil nada, Maneza! Eu já tô até decidido! E olha só, eu vou ser milionário sozinho! Ninguém vai entrar aqui, não! Ô, seu Maneza, aula! Isso não vale, hein? Ah, mas quer saber? Eu prefiro ser imortal, que assim dá muito mais tempo pra ser rico! Prontinho! Nada disso! É mais fácil ganhar dinheiro de uma vez só! É muito mais rápido! Ô, Fred, você escolhe o quê? Ah, garoto, eu tô quase indo embora! Eu quero um pouquinho mais tempo de vida para mim! Ah, tá bom, Fred, eu te entendo! As duas perguntas são muito difíceis, mas eu... Prefiro que vocês dois se ferrem! Vocês caíram na minha trollagem! Surpresa pro Jumbra e Fred e surpresa pro Sandega! Mas o quê? E o que será que vai acontecer? Quem escolheu ter imortalidade? Ficou bem velhinho! Ai, minhas costas! Alguém me ajuda! Ô, peraí! Por que que o Fred não ficou velho? É porque eu já sou muito velho, garoto! Ah, que engraçado! Deixa eu ver o que aconteceu com o Sandega, que queria ser rico! Como pode ver, meu caro amigo Xinglau, eu fiquei milionário! Ah, não, isso não é justo! O castigo dele é muito bom! Quem precisa viver pra sempre quando é milionário? Tome um trocado, meu caro amigo! Ah, o Sandega morreu! Ele nem conseguiu gastar o dinheiro dele! Ai, que raiva, Xinglau! Não pego meu dinheiro! Muito obrigado por assistir até aqui! Tchau! Veja os dois últimos vídeos e se inscreva no canal! Escolha o próximo vídeo pra assistir enquanto eu danço!